Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A cual muda no oficinio Sum- Horizon Perguntando conforme o bem Sum-thropitecto Tendo coração vazio Vi vacina, vacinio Sabia, bem casa bem A cual muda no oficinio Sum-riad Perguntando conforme o bem Sum- Aqua Tendo coração vazio Vi vacina, vacinio Sabia, bem casa bem Eu te amo, meu amor, sabe-me-a Eu te amo, meu amor, sabe-me-a Eu te falo, minha riqueira, sabe-me-a Alivia minha dor Nem pena, meu amor, sabe-me-a E por favor, sabe-me-a Eu te amo, meu amor, sabe-me-a Eu te amo, meu amor, sabe-me-a E um, dois, três